Música Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do Baby Queen da L'Oreal Eu vi algumas meninas há algum tempo falando do Baby Queen Aí eu contei pra minha mãe, minha mãe foi na farmácia e comprou o da L'Oreal Porque muita gente tava falando que era bem melhor que o da Maybelline Então foi esse, que só tem um pouquinho Aí como ele tá acabando, meu pai foi e comprou mais dois Um pra mim e pra minha irmã e um pra minha mãe Que é esse daqui, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês hoje Na frente tá escrito L'Oreal Paris, novo Baby Queen Creme milagroso 5 em 1, pele perfeita imediatamente E eu vou falar 5 coisas que ele promete Idrata a pele, suaviza imperfeições, uniformiza e ilumina, ação anti brilho, protege dos raios UV Fator 20, textura all free, minha cor é a média, cobertura natural E outra coisa também que eu acho muito legal no Baby Queen É que ele se adapta a toda a sua pele Que é uma coisa muito legal E aqui do lado tá escrito o que é Baby Queen E aqui embaixo a ilustração da pele antes e depois de aplicar o Baby Queen Todo mundo sabe que essas ilustrações de caixa de produtos são meio enganosas Porque meio exageradas É que nem propaganda de shampoo Mas tá aqui a ilustração E eu vou falar pra vocês, vou ler aqui na embalagem o que é Baby Queen Se eu pronunciar alguma palavra errada, por favor me desculpem Baby Queen vem do termo blemish balm, uma nova geração de cuidado facial originada na Ásia Que acumula diversas funções em um só produto A principal delas é a ideia até uniformizar a pele imediatamente Além disso, controla o brilho, suaviza imperfeições da pele e protege contra os danos causados pelos raios solares Um cuidado completo adaptado a todas as idades Então é isso que tá escrito desse lado da caixinha Do outro lado tá o conselho de uso Os ingredientes e essas coisas Desse lado aqui E atrás tá Baby Queen, creme milagroso 5 em 1 Textura inovadora e resultados Agora eu vou abrir aqui pra vocês Esse é o Baby Queen Pra ser sincera Eu achava a embalagem do Baby Queen da Maybelline mais bonita, mais fofinha Clarinha, por favor, pode fazer um barulho Mais bonita, mais fofinha Só que depois eu comecei a gostar dessa daqui também E essa é a embalagem A frente e atrás Os conselhos de uso são Aqui nos conselhos de uso tá falando que O Baby Queen é pra ser aplicado com os dedos E também tá dizendo que Basta aplicar uma camada Não é que nem base Que você aplica uma, duas, três camadas Pra deixar a pele mais bonita Basta aplicar uma camada Não precisa de uma segunda Nem de uma terceira Muito menos de uma terceira E então Esse é o Baby Queen Eu acho muito legal também O aplicador dele O biquinho dele Que é assim Porque cai a quantidade de produto necessário Não cai de mais, não cai de menos Vai cair o quanto você precisa E já o da Maybelline Que eu vi Algumas meninas fazendo vídeo sobre ele O biquinho é reto Então cai produto demais e desperdiça Eu vou colocar aqui um pouquinho pra vocês verem Aqui Outra coisa muito boa também Desse Baby Queen de L'Oreal É que ele é muito consistente Então Você não usa muito produto Um pouco de produto já basta Pra sua pele Não precisa de colocar muito produto na mão Porque ele é muito consistente Peraí que eu vou espalhar aqui pra vocês verem Aqui Enquanto eu falo vai secando Pra eu poder comparar pra vocês Com o... Como eu sei adaptador de pele Na minha mão E desse lado da mão Pra eu comprar pra vocês Esse é o resultado final Da maquiagem com o Baby Queen Eu só apliquei o Baby Queen e o pó E ficou assim E esse Baby Queen da L'Oreal Dá pra substituir Muito tranquilamente uma base Porque ele é muito bom mesmo E você já deve ter visto vários vídeos Falando... Fazendo resenha sobre Baby Queen E é um produto muito bom Vale a pena testar Eu ainda não quis comprar o da Maybelline Com medo de se desperdiçar, sabe? Ganhar dinheiro à toa Então ainda não comprei Mas ainda quero testar ele Ainda quero comprar pra tirar minhas próprias conclusões Aqui já secou Então aqui Essa é minha mão sem Baby Queen E essa daqui é com Baby Queen Dá pra ver que a cor tá Praticamente exatamente igual Ele se adapta muito, muito bem A toa de pele E é um excelente produto Se você ainda não testou o Baby Queen Vale a pena comprar E eu ainda indico da L'Oreal Mas se você também quiser comprar no Maybelline Ou outras marcas Que eu já sei que tem várias marcas Que já tem o Baby Queen Compra que vale muito a pena Esse Baby Queen foi R$24,99 Da farmácia A gente comprou em promoção Mas ele varia de R$24,90 A R$30,00 Então não é um produto caro Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram por favor Clique em gostei Que vocês vão me ajudar muito Se inscrevam no canal Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau